Legendas por TIAGO ANDERSON O TIC é muito foda Chega Ivi nas costas ai ó Vou lá Caralho velho É que tu caralho Eu to pensando que é que estudar velho Mas é foda cara É muita velocidade pô Ele da um burst Que misericórdia velho Nem eu consigo pegar E tão rápido que é pô Veja O DRAKANS Boa caralho Tem que acabar logo né Já tem que ir rápido a cair Caralho ele da um burst Chega vai na casa do caralho velho Da pra punkear pra caralho Eee Eu vou revelar hein Beleza Vai revelar o que pra gente? Vai revelar o que pra gente? Se você safe me amou Eu obtei Eu obtei Ele fica Ele fica com vergonha Ele fica com vergonha Ele fica com vergonha Nossa isso ai não é novidade Não Principalmente quando ele dorme com a cara de Enfiado no No banheiro Caralho ele tem que combinar o que tem Eu não sei Caralho Meu deck é muito forte velho Puta que pariu velho Invertei no lado esquerdo Ela tá no direito Ela enganou Foi vazou Olha onde eu tô Olha onde eu tô Caralho do caralho Nhanh Eu tô ree Não avisaio. Caralho, vai! Cara, eu vou tão alto que eu não consigo mais entrar nessas coisas pequenas aqui. Pega o ponto fraco. Pega o carro, porra. Eu sei que bater é bom, mas o carro é bom, porra. Ah, deixa eu dar uma tada no meio aí, velho. Deixa eu dar uma tada no meio aí, velho. Deixa eu dar uma tada no meio aí, velho. Deixa eu dar uma tada no meio. Não, não podia, velho. Foi o dobo, o multi-kill. O dobo que eu fiz. Ah, não, foi não. Ah, foi. Aqui foi. Eu matei. Depois eu fui, só lá. Foi. Ó, assim. Porra lá. Deu. Meu Deus, cai, cai, não. Cara, ele me vira um monolita.